Imagina, eu faço um corpão de peixe e coloco só meu rosto, assim. E eu uso isso de webcam, tipo um peixe flutuante com meu rosto. Não dá pra fazer, eu acho. Cara, eu tô sentindo uma vibe aí. Ô, Lessandro, eu tô puto contigo porque tu falou que prefere o frio... Falou que prefere o calor, Lessandro. Tem noção disso, Vini? A guria, basicamente, a gente falou com todas as letras. Eu gosto de mijo quem? Trouxe aqui hoje ele, Vini Venistério, tá? Oi! Tá lá o homem. E a gente vai mandar um gostosinho Worms World Party. Tá um dos jogos mais clássicos aí do Worms. Eu sei que muita gente prefere o Armageddon e até o próprio Vini tava me falando aí que o Armageddon era mais bonito, a interface dele. Mas eu nunca joguei o Armageddon, eu só jogava esse aqui no Play 1 e no PC, o mesmo jogo também. É, vou mostrar aí pro Vini um pouquinho do jogo, ver se a gente relembra como funciona o Worms. É, o Vini provavelmente vai descobrir que é uma bosta. Vai ficar citando como a versão que ele jogava era melhor, que nem foi ontem no skate, que ele ficou... Aliás, no Tony Hawk, que ele ficou dizendo como o Tony Hawk 4 é melhor que tudo. Ele é superior a todos. Bora, já vamos entrar nesse modo aqui que deixa a gente jogar contra o computador. Então vai ser eu e o Vini versus uma máquina. Quem será que sai vitorioso? Eu acho que é óbvio que é eu e o Vini. E isso vai se comprovar agora, né? São máquinas, né? De entretenimento e diversão e alegria. É que bom que tu foi pra esse lado, eu tava pensando justo que tu iria pra outro. Máquina de sexo? Ó, vou ir primeiro aqui. Vai. Até pra eu ir mostrando os botões pro Vini. Primeiramente, resolução terrível, né? Eu acho que é quadrado pra puxar o menu, mas eu tô disposto a estar errado. Eu acho que tu atira no quadrado aí. Não aconteceu nada, vou dar um select. Select o menu das armas. Beleza, eu só preciso achar... Cadê o bastão de beisebol? Ah, lá da Liga. Pula no X? Onde pula? É no bolinha, é no bolinha. Tá. Por que que... Como é que pula pra frente? Anda pra frente e pula? Não? Não. Oxi. Tá, tem o double jump virado. Ah, meu Deus. Mano, ele vai bater nas minas e vai voltar em tu. Ah! Eu sabia que isso ia acontecer. Cara! Tem uns bolona ali. Que porra foi essa? É, cara. Credo. Agora é a vez do computador aí, né? Alessandro, se tu quiser fazer alguma aposta, quem ganha eles ou a máquina pode fazer, tá? Até então tá empatado. É, por que será, né? Quê? Não sei se tu nem que não dá pra pular pra frente. Mano, tomara que ele dê um tiro, ele vai se estourar junto. Ah, tá, tá. Isso daí só dá 25 de dano. Quer ver? Uts. Tá, 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 tá. Refutado. Agora é o Vini. O Vini. Por que que atira no X? Eu te falei que era no X. Uou! Caralho, cara. Tô all in na máquina. Não, calma aí, rapaziada. Tô aqui ainda. Vou me esforçar. Pô, como é que pula? Como é que pula pra frente? Que porra de joguinho é esse? Eu acho que é outro botão, cara. Porque eu lembro que no PC, no espaço tu pulava pra cima e no Enter tu pulava pra frente. Hum, achei mau caráter pra parte do PC. Sim, mas olha o que que ele tá fazendo. Olha onde ele ficou. Não, ele tá safe. Cara, ele tá em cima de um explosivo. Já era pra ele. Nossa, é hoje. Tô apertando a bolinha duas vezes, tu dá o pulo. Aqui. Toma. Já era, gurizada. Já era. Já era. É vala, hein. Que engole essa? Putz. Tá. Não, calma aí, calma aí. Não, tá de boa. Infelizmente ele só voou pro outro lado. Não foi tão bom quanto eu esperava. Ih, tu viu o nome do cara? Glória da manhã. É, então. A glória da manhã, tu tá ligado qual que é, né, cara? Eu tô ligado. Quando o cara acorda de manhã. Aquela dura glória. A glória é duriosa. É isso. Será que eu consigo dar um... Pô, uma dinamitada. Uma dinamitada aí, hein. Será que eu vou mitar? Coloca mais no canto lá. Pula por cima deles, coloca mais pro lado de lá, porque a dinamite é forte. É, coloca, tipo, um pouquinho mais pra direita. Tipo aqui? É, tipo aí, eu acho. É X, tá? Pula. Vai embora. Vai embora. Ai, meu Deus. Tá lá, porra! E eu acho que aquele outro morre ali, hein. Toma! Ixi! Morreu também. Ah, não, mas ó, já é bom que tu já estoura. Tá, porra! Mano, eu sou assim. Eu entro... É os fodões. Aqui é os fodões, tá? Ganhamos! Foda-se, é os guris. Tu viu o que apareceu ali? Apareceu Nice Threesome! Threesome é homenagem, gente. Que porra foi essa? A gente realmente é as máquinas de sexo. Caralho, cara. Mandamos a boa, tá? Easy game. Puxa mais uma que a gente... Hoje a gente vai enlouquecer. Garçom, desce mais uma que hoje os guris vão ficar loucos. Nossa, me dá uma loucundéia. Eu não quero ficar louco. Estão dizendo que a gente ganha. Óbvio. Sinto muito aí, João. João falou que tá com diarreia, cara. Coitado. É uma chá de folha de goiabeira. É uma chá de merda. E depois come merda. Caga num copo e bebe. Ouvi dizer que o melhor jeito de matar um fogo na floresta é com outro fogo na floresta. Não, eu sento esse papo aí. Se a pessoa tivesse sofrendo de hemorragia, tu dá uma facada, né? É verdade! Porque daí a faca vai tapar o buraco. Toma! É bem assim que funciona. É melhor tu deixar a faca enfiada em ti do que tu tirar. Porque daí tu despluga e começa a sair o teu sangue. É verdade, é verdade. Por isso que eu nunca saio do pinto do Roberto. Eu nunca vou engravidar enquanto ele ainda estiver com pinto em mim. Bora, Vini. Vini, vamos começar já a escrotizar. O que é isso? Calma. Aí, galera. Não, era isso aqui, não. Não, quer saber? Vamos ser... Vamos inventar, né? Temos que inventar a moda. Maçarico neles! Ah, meu Deus. Não, volta! Jair, eu vou entrar nesse buraquinho e ele não vai conseguir me pegar. Vai matar a ginger do fogão das galinhas. Ah, que isso? O cara me encontrou! Mas já era o próximo. Não acredito! Mano! 30 por 30, né? Mano, o shoryuken do cara abriu um rombo na parede, tá? Hum... Hum... Ah, é só pro pessoal que não sabe, eu consigo controlar o Vini também, ó. Então eu posso fazer assim. É, ele pode fazer isso. Para! Que porra é essa? Vini, isso nunca funcionou nessa época, cara. Ah, mas eu tô em outra época, cara. Caralho, essa daí foi pesada, tá? O cara mandou a brava. Ah, não, 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 não. Tá querendo inventar demais. Vai ter que dar uma sacudidinha e puxar pra trás bem na hora que der a sacudidela. Nossa! Oh, meu Deus, tu quase conseguiu! Ai! Ai, meu Deus! O tempo! Segura! Segura! Não, segura o X, burro! Caralho, que porra foi essa? Joguei muito. Ai... Pera que a primeira parte ele foi... Não vai acertar. Não sei de tudo desse jogo, cara. Rapaziada, eu acho que a AI resolveu nos deixar ganhar. Começou a metralhar uma parede. É, esse jogo é meio burro, né? Essa é por ti, tá? Podia ter feito isso, tá ligado? Gostou da Mona Lisa? Sexy pra caralho ali atrás? Tava reparando ela. Tu gosta de uma mão lisa ou de uma mão peluda? Eu prefiro uma minhoca. Tenho tudo isso que tu citou. Tem uma mão peluda, uma lisa e uma minhoca. Isso. É uma das minhas mãos temperas, outra eu depilei. Pô, se eu cair daqui eu me fodo. Pera, não é eu que jogo? O problema é teu, então. Se liga na Play. Isso aqui é do meu tempo de Worms, tá ligado? Manda. Acho que é Triângulo. Vini? Nossa! Caralho, é o tempo de Worms dele, hein? Minhoca lisa. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, bom, não caiu, não caiu no buraco. Se sobreviver, vai ter volta. Se sobreviver, vai ter volta, tá? Infelizmente, eu sou o único cara que pode deter esse maluco aqui, tá ligado? Não vou usar o maçarico de novo. Não, não vou usar o maçarico de novo. Eu vou dar a tacada de beisebol. E eu vou lançar ele ali pra cima, ele vai cair, vai cair no buraco d'água. Manda. Eu nem sei se tem um buraco com água, ó. Aqui, ó. Tu tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem comigo. É o bonzão mesmo. Tu tem que tá de sacanagem comigo. Que porra foi essa? Vai morrer, vai morrer. Eu vou morrer o caralho. Aí demora pra caralho pra pensar. Pra começo de conversa. Quando ela pensa, ela pensa errado. É. Quando ela pensa, ela pensa merda. Nós assistindo ouvimos direto o álbum do bom. Ai! Ela vai morrer por causa disso daí, ó. Ai! Ela morreu? Não. Eu vou meter o louco da ovelhinha. A ovelhinha? Tu te lembra que ela do nada resolve andar pra onde ela quer, né? Se ela bater em alguma coisa. Boa, caralho, porra. Meu tempo de Worms, cara. Caralho, tu tá mandando bem. Eu achei que tu ia ser mais noob do Worms. Não. Cara, só resta esse maluco vivo aí. Só ele? Ele vai se matar, hein? Será? Ih, é verdade. Ele tem que pular daí pra poder nos pegar. Eita. Eita, ele vai pular. Hã? Ele vai pegar a granada. Hã? Mas ele vai errar. Caralho. Tá, ele é ruim, ele é ruim. E agora, dá pra sniper ele aí, tá ligado? Pera, não tem um deles do teu lado aí? É, o Ginger. Vixi. Vixi. Ai, que medo. Não, relaxa, relaxa. É aqui, galera. Oh. Oh, shit. Não, tá pegando. Sai do barril. Ah, meu Deus. Não, relaxa, pô. Mó bombinha. Minusco. Super explosão. Não, é que ficou em cima do... Ah, isso daí, pô. Tu vai ver. Ele não vai atacar ali. Ele vai. Eu duvido que ele vai pensar nisso. Cara, isso daí é antes do chat GPT, cara. Isso daí é muito antes do chat GPT. Ele não vai conseguir bolar. Olha aí, ó. Olha a merda que ele tá fazendo. Hã? Cara, o que foi isso? Esse jogo tem vento. O que foi isso que eu vi, cara? O cara atirou pra trás ao invés de atirar reto, né, gente? Tá, e agora? Como é que eu pego ele daí? Vou te mostrar como é que eu chego lá primeiro. Isso daí não gasta? Gasta, mas às vezes tem dois. Se ele me explodir agora... Ele vai ficar confuso porque eu tô aqui. Ah, não. Mano. Mano. A bomba não tirou nada. Ah, olha quem que eu peguei. Tá, não. Mas eu aprendi na escola da vida com o meu mano Vini. Ai, meu Deus. Forda Ninja. É o caminho. Não, não. É de boa a gente usar, pô. Olha aí, ó. Aí, ó. Já era. Acabou. Vou puxar com a Forda Ninja. Já era. Acabou. Acabou. Acabou o jogo. Ah, não. Acabou. Acabou. Acabou o jogo. A bomba desativou. Isso. A bomba desativou. Vai tomar no cu. A bomba desativou no cara. Não, mas tá de boa. Tá de boa. Ele vai se matar. Que isso? Ele tentou ver se ativava a mina. Ah, olha lá ele. Olha lá ele. Nossa, nada a ver. Já era. Desce ali e estoura ele. Dá-lhe um drill. E atravessa o chão atravessando a cabeça dele. Eu vou perder a rodada. Não, tu atravessa o chão até a cabeça dele. Será que não? Acho que é muito longe. Eu vou tentar ser menos ousado. Pô, por que que eu tenho tão pouco tempo? Meu Deus. Pera, essa é a ruim. Essa é a ruim. Essa é a fodona. Relaxa. Falei que essa era a ruim, caralho. É que eu achei que ela ia, tá ligado? Quebrar perto dele, mas não quebrou. Ela divide em várias. Ela é a merda. Não, mas ele vai morrer agora. Vamos ver se matar. Ele não vai tancar a pressão. A pressão aí, ó. Aí, ó. Não tancou a pressão. Vou fazer o que tu não teve coragem de fazer, tá? Ai. É isso? Tá. Ui. Acho que eu vou modo base. Já era. O que tu não teve a coragem de fazer. Fui até lá cutucar o cara com o maçarico. Achei ousado. Achei ousado. Tá lá, ganhamos. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...